E pensando em alguma coisa, até perguntaram pra gente antes de começar o programa, se a federação, se ela apoia um preço fixo nos ingressos, o clube pode fazer variável, como é que funciona essa questão? E até mesmo como que fica a questão das campanhas, que no Copa Paulista, Paulistão teve campanha de ingresso, de entrada liberada para mulheres, crianças? É, as entradas, elas continuarão a ser, a promoção, vamos chamar assim, ela não é nem uma promoção, e sim, ela já é uma diretriz nossa, crianças até 12 anos continuarão a não pagar o ingresso para a portuguesa, agora mulheres irão pagar, sobre o preço dos ingressos, tem sim, lá tem um limite mínimo que a federação cobra, e realmente não sei te dizer agora, porque essa parte é administrativa de futebol também, mas existe, você não pode cobrar o mínimo, então, por exemplo, estou dando um exemplo aqui na Copa Paulista, o mínimo era 10, se eu quero cobrar 5 ou dar de graça, a portuguesa paga o mínimo para a federação, nada é de graça, né, então você tem que pagar o mínimo para a federação, ou você tem que totalmente alinhar com os caras, lembram aquelas campanhas de garrafa pet, tudo, era pra quê? Para a portuguesa não pagar a cota mínima do ingresso, ela arrecada a garrafa e dá uma federação, então existe também na Copa Paulista um valor mínimo que você deva cobrar, a partir daqui é a diretoria, é o clube que cobra-se a mais ou menos. E pode ter preço variável para clássico e essa coisa toda, ou o português já definiu essa... A gente vai querer, assim, pelo que o pessoal está falando, vai ser preço fixo, né, não vi, não falo, não faço parte dessa gestão de ingresso, mas pelo que eu vi, não teria essa volatilidade, iria se estabelecer um preço e continuaria com ele. Mas pode, você não cobrando o mínimo que a federação exige, você pode cobrar, por isso você vê, às vezes, alguns jogos que cruz do interior fazem para todos os adversários, é caríssimo, entendeu? Então, isso acontece. Obrigada. Obrigada.